E agora vamos falar do Campeonato Sergipano, o Sergipão 2020. Vamos primeiro passar limpo a quinta rodada. Tivemos Confiança 3, América de Pedrinha 0, Frei Paulistano 2, Itabaiana 1, Dorense 2, Boca Juniors 1 e a grande vitória do Sergipe contra o Lagarto lá em Simão Dias, vitória de virada e os gols agora aqui no Atalá Esporte com a narração de Roosevelt Santana na transmissão da CBN, Aracaju. Bota a bola para correr, vem em velocidade, vai pintar cruzamento de bola dentro da área, subindo em cabeça. Gol! É do Lagarto Anderson Camisa, número 11 é o nome da fera. Para outro ajeitou, passou por um, atenção mirou, vai bater um direto. Mais uma vez a bola explota ali na zaga, voltou para o José, José vai para lá, vai para cá, não tem para quem tocar de cabeça. Atenção para esse gol, bateu! Gol! É do Sergipe Anselmo Camisa, número 9. Um a um no marcador, mas vem para outro time do Sergipe aqui em velocidade, trabalha por aqui, a bola já foi virada aqui, recebeu dentro da área. Atenção para esse gol, bateu! Gol! É do Sergipe Kleber Camisa, número 18. E aqui o time Rubro sai para outra, Pedro Felipe recebeu dentro da área, já fitou o goleiro, atenção, vai nascer o golaço, agora vai passando, entrou! Gol! É do Sergipe Anselmo Camisa, número 9. Que beleza, está aí, grande vitória do Gipão e a gente vai direto aqui no telão ver a classificação. Antes, alô Bosco Boy, técnico da Chapecoense, grande abraço. Walter Duarte, da Federação de Boxe. Edmilson, lá do Marcos Freire 2. E tem mais um torcedor do Gipão aqui. O Alassi, Gipão 2 e Itabaiana 0. Amanhã estou ligado na CBN. Que beleza, roda a classificação aqui. Grande Braz, porque cinco rodadas, faltam apenas duas. E olha só, Confiança 13 pontos é o líder, Sergipe 10 pontos é o vice-líder. Frei Paulistano 9, Boca Juniors 7. Hoje, esses quatro seriam os classificados para o quadrangular final. Itabaiana e Lagarto, Itabaiana com seis, Itabaiana com Lagarto com cinco. Fora do campeonato, Dorença e América 4 e 3 pontos estariam rebaixados. Barroso Guimarães, um campeonato muito equilibrado, né? O campeonato equilibrado, só a Confiança deu uma desgarrada, né? O Sergipe que começou mal, a torcida estava dizendo que não iria se classificar. Depois daquela vitória de 1 a 0 contra o Dorence, inclusive na rádio eu falava, né? A torcida começou a vaiar o Sergipe, mas naquele momento, não era o momento do Sergipe jogar tão bem. Era mais importante o resultado. Fez o resultado contra a equipe do Dorence no Batistão e depois foi enfrentar o Lagarto com moral. Aí você vai com moral jogar fora de casa e conseguiu uma vitória maiúscula por 3 a 1 de virada, mostrando que é um dos postulantes a uma das quatro vagas para a próxima fase. Confiança, eu acredito que está sobrando e as outras equipes vão brigar por essa classificação. Já o Itabaiana entra pressionado amanhã contra o Sergipe, só a vitória interessa. Se não vencer, fica muito difícil a sua classificação para a próxima fase. É, Ivan Pessoa, o Sergipe, faltam duas rodadas, até o América ainda pode classificar. Está tudo embolado, né? Como começa amanhã a última semana de Momo, eu diria que esse é o campeonato da semana de Momo. Porque está todo mundo com fantasia. O Confiança tem 13 pontos, mas contra o Frei Paulistano, como eu falei lá na CBN, não mereceu ganhar. Jogou com o ABC pelo Campeonato do Nordeste, não mereceu, achou um pênalti, mas o ABC já tinha perdido antes. E contra o Lagarto, o Lagarto foi muito melhor e perdeu a maior chance, assim como o Sergipe, que fez três vitórias, aonde os gols não diz o que aconteceu dentro de campo. Então quem merecia a vitória foi sempre os adversários. É isso que a gente está vendo nesse campeonato. É o campeonato de Momo, é fantasia. Os números dizem uma coisa, mas dentro de campo, Lagarto, Sergipe, Confiança e Itabaiana. Aliás, Itabaiana não, porque a gente sempre tem uma expectativa que Itabaiana faz aquela pré-temporada muito boa e consegue deslanchar, mas não está conseguindo esse ano. Mas os três, o Lagarto, o Confiança e o Sergipe, não é isso aí que a gente está vendo. Nas partidas dentro de campo, era outra coisa que aconteceu. Tá aí, é o campeonato de Momo, um campeonato de fantasia.